Muita gente me pergunta qual o microfone que eu uso e recomendo para quem quer ter a qualidade top sem gastar muito. E hoje eu vou contar com detalhes isso pra vocês. Oi, eu sou o Jeff Villanova e se você caiu de paraquedas aqui, eu dou dicas pra ajudar quem quer melhorar a qualidade de produção de conteúdo nas interwebs. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal. Dito isso, eu vou te contar um segredo aqui, que sem dúvida é responsável pela forma como o seu conteúdo é consumido e distribuído melhor pelo famigerado algoritmo. E esse segredo é, o som é 50% do seu vídeo e se ele não estiver com uma boa qualidade, as pessoas vão pular para o próximo vídeo, que pode não ser o seu. Esse resuminho já é uma dica de ouro pra valer o like da confiança e pra investir em um microfone. E pra não errar, eu já vou direto ao ponto sem rolar muito. Boia BYM1 A minha escolha por esse microfone de lapela leva em conta a praticidade, valor e qualidade que ele entrega, um custo-benefício bem mais benefício que custo. Ele é um microfone omnidirecional, ou seja, ele compreende uma captação bem ampla, possibilitando que ele seja colocado de várias formas. O clipe dele também é modificável. Isso é ótimo, porque é possível modificar ele pra se adaptar de um casaco para uma camiseta, por exemplo. Ou retirar o clipe pra outros usos. Eu até prendi ele na testa de uma pessoa com uma fita e colocamos a franja por cima e ficou top. Enfim, as possibilidades de uso são muitas, por ser um microfone realmente prático. E falando em praticidade, uma das características mais legais é que ele funciona em smartphones, DSLR, filmadores, gravadores de áudio, PCs e etc. Há um botão e uma bateria interna que aciona essas funções de acordo com a sua necessidade. Isso é bom, porque nem sempre eu estou gravando com o meu celular e às vezes eu faço outros trabalhos em externos, por exemplo, e eu consigo gravar tudo com o meu gravador externo e outras câmeras. Já fica a dica. E na minha produção aqui, eu plugo ele no celular, dou um rec e já fica tudo certinho. Falando aqui mais das especificações técnicas, ele tem um alcance de frequência entre 65 Hz e 18 kHz. Então ele possui graves, médios e agudos na medida, sem exageros, e eu realmente não faço muita coisa na edição, a não ser um compressor ali pra regular o volume em alguns momentos, e mesmo assim eu arrisco dizer que não é um ajuste tão necessário se você tem urgência em produzir um conteúdo. Ele realmente consegue entregar um som pronto pro seu vídeo. E pra quem grava ao ar livre, ele possui uma espuminha quarta-vento, que é muito útil nesses casos. E pro pessoal que faz lives tanto no YouTube, Instagram e afins, ele funciona muito bem. O cabo possui 6 metros e um conector P2 que garante conectividade com a maioria dos equipamentos. Pra iPhone é necessário um adaptador, como quase tudo que você precisa pra usar qualquer coisa nele. E também vem um adaptador P10 pra entradas de equipamentos mais robustos. Agora partindo aqui pra melhor parte. Eu tô deixando um link aqui na descrição, onde até o momento da gravação desse vídeo, ele tá saindo por menos de 100 reais, e com entrega grátis. Esse link também é uma compra nacional, então nada de ser taxado, e isso por si só já vai garantir uma entrega super rápida e segura. E como você viu, eu usei esse microfone boia pra gravar esse vídeo, junto com o aplicativo Filmic Pro, que garante a qualidade da imagem também. Então, comenta aqui embaixo se esse investimento vale a qualidade do áudio que você está escutando nesse vídeo. E deixe aqui modelos de microfones que você usa e também tem um excelente custo-benefício. Bora ajudar a galera a melhorar os conteúdos das interwebs. Tchau!